Eu não sinto mágoa nenhuma dele, não. Eu gostaria de manter um contato com ele, porque eu fiz uma amizade muito grande com ele na época que eu levava e trazia ele para o clube, entendeu? E eu não tive esse contato com ele. Você acha que ele te esqueceu? Não, eu acho que ele está em outro mundo. Se você chegar para ele hoje e perguntar, poxa, Fernando, ele vai até se lembrar de mim. Bom, eu acho que ele se lembra, sim. Mas eu acho que tem muitos Fernandes também, tem muitos Carlos, tem muitos Roberto, mas eu entendo a situação dele, está em outro mundo. Deve alguma coisa para mim? Não, acho que não. Não, deve não. Porque tudo que eu fiz foi porque eu quis. Se eu fui lá na casa do Ronaldo, trazer ele para o social, dia de treino, dia de jogo, foi porque eu quis. Se eu gastei o dinheiro da parada, foi porque eu quis. Eu faço isso, eu estou fazendo isso aqui com a categoria infantil. Tem três atletas que moram longe. Eu trago eles, levo eles. Eu fiz porque eu quis, não tem nada a ver. E os dois milionários que moram longe, ainda são Ronaldinhos. Espero, se Deus quiser, chegar igual ao Ronaldinho. Com a pessoa tão querida como o Fernando, muitas pessoas não dão valor, falam que foi outras pessoas, mas a verdade, o Fernando é uma pessoa ideal para achar jogadores, como achou o Ronaldinho, que está aí o primeiro do mundo. A expectativa é muito grande, porque ele é um garoto humilde, saiu daqui, da comunidade. E o pessoal da comunidade todo dia torce muito pelo sucesso dele. Não só como a comunidade daqui, como o Brasil inteiro. Torce pelo sucesso dele, que o Brasil consiga trazer o Penta Campeonato. Mas sabendo que a responsabilidade agora será dobrada, devido ao corte do Romário. Mas a gente tem quase certeza que o Brasil vai trazer esse título. Obrigado. 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 Obrigado.